Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no canal AP, aprendendo e praticando para mais uma aulinha, um vídeo sobre algo de interesse para o conhecimento dos nossos espectadores, inscritos, não inscritos aqueles que vão se inscrever, desde já agradecemos. Se inscreva aí, dá um like, escorrega o dedo aí, ativa o sininho da notificação você vai ser o primeiro a ser notificado quando nós estivermos colocando nossos vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês algo interessante para quem trabalha com micro-ondas, forno de micro-ondas. Vou passar vários vídeos aí sobre reparo em placa, mas esse aqui especificamente é sobre como retirar esse display de 7 segmentos de 4 dígitos da placa do forno de micro-ondas. Esse especificamente aqui é um Electrolux, não sei qual modelo essa placa, essa placa eu peguei aqui como apenas para cobaia, mas serve para o MEP41, toda a linha MEP, MEP também, enfim, todos os micro-ondas vão ter um display e essa técnica serve para todos. Ele tem aqui oito segmentos aqui, oito terminais desse lado, e tem mais aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove do outro lado. Então não tem como soltar todos eles ao mesmo tempo e simplesmente puxar aqui o que vai sair o display, não é assim. Nós temos que tirar a solda um por um deles, nos terminais, para só assim, quando tiver livre, puxar. Tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos fazer o seguinte, veja bem, ele é quase como se fosse, ele é soldado como se fosse um SMD, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui componentes SMD, aqui temos diodo, temos transistor, e ele também, SMD, são componentes de superfície, são soldados na superfície da placa. Não é como esse capacitor eletrolítico, por exemplo, que ele está do lado da placa e a solda é do outro lado. O display, não. O display é colocado aqui em cima, depois é feita a solda. Se você não tirar todas as soldas, todas elas, todas bem tiradinhas, vai só então remover o display. Quando você for remover e tiver solda grudada, vai sair a trilha junto, vai sair o cobre junto, tá? Depois dá um trabalho para jampiar. Então, você presta bastante atenção aqui, se todos os pininhos vão estar livres na hora de tirar a solda, tá? Nós vamos usar para isso um ferro de solda, bom, de ponta fina, tá? Eu tenho aqui uma ponta agulha, tá no meu, bem fininha, e aqui é bem próximo, os terminais aqui podem dar curto, né? Nós vamos usar também um sucador de solda, eu tenho esse daqui, mas você pode usar o seu aí, né? E eu vou usar uma pinça aqui só para mim fazer um joguinho aqui nos terminais, para ver se está solto. Eu também uso, vou usar essa pasta aqui de solda, desculpa, pasta para soldar, pasta de solda é diferente. Essa pasta para soldar, a gente vai colocar porque ela derrete melhor a solda, ela tem uma eficiência melhor aqui na soldagem, né? Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar a nossa pasta de solda, ou pasta para soldar, eu uso uma chavinha de fenda aqui para pegar a pasta, e a gente vai passar, tá? A gente vai passar em todos os terminaizinhos aqui, tá? Ó, todos eles aqui tem que receber a pasta para soldar, ó, tá? Não tem, ó, vem assim, todas elas você coloca, primeiro de um lado, depois do outro, tá? Tá vendo lá, ó, todas. Eu fiz aqui, eu tenho um suportezinho para mexer com placa, é uma garrinha jacaré aqui, ó, tá? Eu chego, você vai colocar, nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos esquentar a solda do lado da solda mesmo aqui, e sugar por aqui, tá? Normalmente a gente esquenta aqui a solda e suga pelo lado que está quente mesmo. Não, a gente vem por esse lado aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui o ferro de solda, tá? O ferro de solda aqui, e o sugador aqui, do outro lado, tá? Eu vou colocar aqui na placa para ficar mais fácil, mais didático, tá? Mas dá para você fazer aqui no... Dá para você colocar, por exemplo, aqui na bancada, tá? E vir com o ferro aqui, tá? Por baixo, por baixo dela, e pelo outro lado você suga, tá? Mas eu vou usar para a minha didática esse meu terminal aqui. Eu fiz com esse autorzinho também aqui, tudo, né? Que eu não vou usar agora. Então, olha, aqui eu prendo a placa, prendo o display aqui, e a placa fica então bem firme aqui para mim. Tá vendo? E aí é só prosseguir agora com a soldagem, de soldagem. A ponta do ferro tem que estar bem limpinha, tá? Eu uso para isso uma esponja úmida, não ensopada, tá? Só úmida. Aí você vai passando e vai limpando aqui a ponta do ferro. Até que fica bem limpinha, ó. Ó, tá super limpa, tá? Vem aqui. Ó, bem limpinha, tá? Se estiver muito suja, ponta, você pode colocar dentro da pasta para soldar aqui, ó. Aí ela já limpa bem para você aqui, ó. Tá super limpa. Agora, a gente vai, se o teu display estiver no forno, já que há algum tempo não é mexido, você vai estanhar um por um, tá? Você vai pegar aqui, tá? Vai derreter aqui, e vai estanhar. Todos eles, um por um. Até derreter tudo, tá? Então, vamos lá. Não tem problema ficar em curto, tá? Ó, estanha todos. Sai bastante fumaça, por isso que eu gosto de usar o exaustor, mas o exaustor descarregou a bateria. Certo? Ó lá. Beleza? Então, depois que ficou tudo estanhado, com o estanho novo, derrete mais fácil, tá? E suga melhor. Ó, vai ficar assim. Certo? Ó lá. Tudo estanhadinho. Então, agora eu coloco de novo e vou sugar. Sugar a solda. Existem vários métodos, tá? Esse é um que eu estou passando para vocês, mas os colegas passaram já, mas alguns aí na internet. Vamos lá. Eu achei esse aqui bem eficiente, tá? Então, aqui é o seguinte. Você vai posicionar o sugador bem no pino que você vai sugar a solda. No caso, eu vou colocar aqui nesse primeiro aqui. Então, eu coloco lá o sugador e só depois eu venho aqui e derreto a solda e puxo. Tá? Aí no segundo, venho aqui, tá? Posiciono. Vou de novo, não deu muito. Tá saindo. Saiu, vou no terceiro. E assim por diante. Tá saindo bem. Você vê bem certinho aqui que saiu todas. Aquece bem, tá? E vamos para o último aqui. Mais uma aqui que ficou. Vamos ver como está. Tá saindo. Você vai fazer um por um. Depois repassa. Eu tenho aqui dois ou três, então aqui tá... Tá ainda com solda. Mas você vai fazer um por um. Depois de dessoldado... Olha, vai ficar mais ou menos assim. O zoom aqui é ruim, infelizmente. Né? Mas o macete... Ai. Tá? Não tem solda mais. O macete é você dar uma puxadinha de leve, ó. Você percebe então que todos os pinos estão soltos, ó. Bem de levinho você faz. Se tiver algum preso, volte e faça o processo novamente. Esquenta do lado de cá. E puxa do outro lado da placa. Tá? Agora nós vamos fazer o outro lado. Você repete o mesmo processo que fez do outro lado lá. Estanha todos eles. É muito importante esse processo, tá pessoal? Faça aqui todos, um por um. Tá? Até que fique bem estanhadinho. Ó. Tá? Daí você vem, posiciona. Posiciona aqui o sugador. Tá? O sugador aqui. No primeiro pino. Deixa ele posicionado antes de esquentar. Depois você vem e esquenta. O meu já tá posicionado. E vai puxando. Vou pôr no segundo agora aqui. E assim por diante. Vou pegar o primeiro de novo, que não saiu tudo. E assim por diante, tá? Vou pegar o terceiro aqui. Eu posiciono aqui o pino do outro lado. E assim por diante. E assim por diante, tá? Até terminar todos. Depois de tudo tiradinho, ele tá solto. Ó. O meu processo, os dois lados, é só puxar. Puxou. Tá vendo? Agora aqui, eu limpo com álcool isopílico. Pra ficar bem. Pra tirar toda a parte da pasta. Pra soldar. E. Dá uma limpada boa aqui na placa. Você joga o álcool na escova. Escova de dente mesmo, tá? Olha lá. Pode ser usado. Então não vai mais escovar o dente com ela, né? Ele tá aí, ó. Olha só. Tá aqui. Prontinho. Tirado. Aqui você nota que saiu um pouquinho do cobre. Porque já é a quinta vez que eu tô tirando. Como essa placa é pra didática. Nos cursos. Então eu vou tirando. Mas aqui não interrompeu nada. Não vai nem precisar fazer jamp. Aí pra soldar. Você vem aqui. Tá? E veja se tem alguma solda aqui a mais. Eu notei aqui que ficou alguma coisa aqui. Tá? Olha lá. Ele não entra lá no buraquinho. Então aqui eu venho. Limpo de novo a ponta aqui. Do ferro. E ele vai puxar pra mim. Automaticamente, ó. Puxa toda. Tá puxando. Puxou. Limpou. E é só um mesmo que ficou um pouco sujo. Agora pra gente colocar. Você vai fazer os testes e tal. Que eu vou ensinar na próxima aula como testar, tá? Mas. Aqui agora é só colocar de volta. É por isso que eu falei. Tem que cuidar muito aqui, gente. Tem que cuidar muito na hora de puxar ele aqui. Pra ele não ficar preso aqui. Se ele ficar preso ao que você puxar, vai sair a trilha junto. Como nesse exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui a luz que tá muito forte. Olha lá, ó. Aqui ela saiu um pouquinho, ó. Então ela puxa. É muito fraquinho. Se fosse do outro lado não teria problema. Mas aqui ela vai puxar pra cima. Ela rasga. Tá? Então veja se tá tudo bem feitinho mesmo, tá? Aqui no caso eu vou... Ó. Ficou boas trilhas até. Não arrancou nenhuma. Não. Ó a finurinha aqui. Aqui pra você fazer jumping. Quem não tem muita experiência vai daí sofrer. Então aqui você vê se todos os furos estão abertos. E vem e posiciona novamente o nosso display. Tá? Coloca o que tem maior número de terminais primeiro aqui. Ele tem aqui quatro encaixezinhos. É só encaixar ali que normalmente ele vai dar em cima, tá? Vamos lá. Coloca bem certinho. E encaixa todos. Se eu dar uma olhada assim na carreira, você tá tudo alinhadinho. Porque na hora de tirar, às vezes, a linha. Já tudo alinhadinho. Você vem aqui e encaixa. Cuidado pra não encostar em lugar nenhum. Pra não entortar, né? É só uma questão de delicadeza aqui agora. Não é nem de muita técnica, não. Vamos lá. Já coloquei esse lado. Daí a gente vem e coloca o outro lado. Porque é só uma questão de jeito aqui. E... É só que é do outro lado. Eu tava colocando desse lado aqui, imagina. É só colocar desse lado aqui. Olha lá. E encaixa. Encaixa um lado. E encaixa o outro. Você pode ver se todos os folhinhos estão aqui preenchidos. É meio fraquinho aqui. Olha lá. Todos passaram aqui. Agora eu volto a fazer a soldagem ali. Por cima. Com muito cuidado, né? Eu coloco aqui um calço. Só pra ficar um pouco mais alto. Tá? E então eu faço a solda. Ferro bem limpo. Estanho de qualidade. Estanho tem que ser bom. A gente vem aqui por baixo. Estanho. E estanho. Estanho de um lado e do outro primeiro. Só pra ele ficar firme e não sair mais daqui. Então ficou duas soldas lá. É só repetir todas as outras agora. E não deixar nenhum curto, tá? Se ficar em curto. Se ver que a solda grudou. Às vezes você não tem muita experiência. Você vem aqui. Tá? Você pode vir aqui com ferro de solda. Derrete a solda. E pode dar uma puxada com o sugador por cima mesmo daí, ó. Porque ele diminui bastante a solda. Ó. Metade do estanho. Agora é só fazer todas as soldas aqui e tá pronta. Eu não vou continuar todas. Porque eu pretendo tirar de novo esse display. Pra fazer mais um treinamento. Mas é isso daí, gente. Tá colocado. Não tem erro. Só. Volto a repetir. O maior problema aqui. É não tirar toda a solda e puxar o display. Aí você arranca toda ali a solda e... Aí tá ferrado, né? Bom. Tá aí, pessoal. Mais esse videozinho. Espero ter ajudado vocês. Vou fazer um vídeo aí logo, logo. Em breve. Tá? Sobre como testar esse display. Esse display. Só adiantando pra vocês, gente. Quando ele tá todo apagado. Um dígito todo apagado. Todos acesos e um dígito apagado. Normalmente é esse transistor SMD aqui, ó. Tá? Ele queima. Eles são os drives. Do... Dos catodos. Do... Do display. Tá? Então são cinco drives. Um, dois, três, quatro, cinco. E às vezes aqui eu até tirei um, tá? Por isso tá faltando cinco. Eu tenho quatro aqui. Mas eu tirei um e coloquei no outro forno que eu tava usando. Porque essa placa aqui é só pra treinamento, né? É uma placa doadora que eu tiro as peças dela. Eu tirei já o relê. Né? Então, às vezes eu tiro aqui, ó. O buzzer. Enfim, o suporte pra... Aqui o conector pra membrana. Então, se ele não estiver acendendo todo... Um display totalmente apagado. E os outros acendendo. Um display totalmente apagado. É um desses drives aqui, tá? É... Correspondente a cada um desses daqui. Cada transistor corresponde a um desses e tem um sobrando aqui, tá? Mas esse transito aqui você testa até na placa mesmo. É só colocar um motivo aqui e fazer o teste de transito normal. Você vai descobrir o que que tá acontecendo. Tá bom? E às vezes também acontece muito dele oxidar aqui. E criar oxidação entre um terminal e outro. Então, depois que você terminar, tá? Depois que terminar aqui todo esse processo de solda. Você vem aqui com o álcool isopropílico. Pode borrifar aqui nele mesmo, tá? Vem aqui, ó. E aí você pega e... Vem com a escova. E faz esse movimento aqui de limpeza. Pra tirar toda a pasta. Pra soldar. Tirar oxidação. Às vezes barata também faz cocô e xixi. Tá? Aqui. Ontem mesmo eu peguei um micro-ondas assim. Que a barata fez xixi aqui entre um... Um terminal e outro. E que ele fez um curto. Como é digital, tá? Qualquer curtozinha, ele já interpreta como um curto-circuito. Tá? Tá aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo. Não esquece aí de se inscrever, pessoal. E também curtir os nossos vídeos. Que ajuda bastante a gente aí. Um grande abraço aí. E até o próximo. E aí, gente.